Depois de ser agredido dentro de um restaurante pelo empresário Ronaldo Maiorana há cerca de seis anos por causa de denúncias feitas a respeito das atividades ilegais de contrabando exercidas pelo pai do acusado o jornalista Lúcio Flávio Pinto precisou mais uma vez ir à delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência dessa vez contra Rodrigo Chaves, sócio de uma empresa que teria fornecido notas fiscais frias para os irmãos Maiorana em uma suposta fraude contra a Sudã No jornal, em um texto intitulado Irmãos Maiorana Acima da Justiça, o jornalista Lúcio Flávio Pinto afirma que Rodrigo Chaves teria admitido a fraude ao ser interrogado pela Receita Federal e que cedeu os papéis a pedido dos Maiorana O jornalista afirma ter sido ameaçado e agredido verbalmente pelo empresário enquanto saía de um restaurante na Avenida Generalíssimo Deodoro, bairro de Nazaré, acompanhado da esposa e da filha Eu estava saindo do restaurante, depois de almoçar, e quando eu estava no caixa para pagar veio uma pessoa que se aproximou de mim com um copo de Coca-Cola cheio, segurando E eu virei, não reconheci quem era, cumprimentei ele e disse Me respeita Aí eu disse, mas por que? Vai ver no teu jornal, tu vai saber por que E ainda vou te bater Aí eu percebi que era o Rodrigo Chaves, dono de uma empresa que tinha dado nota fiscal fria para justificar uma construção do projeto da Sudã, do grupo liberal dos Maiorana Aí eu vi que ele estava com uma atitude hostil que ele provavelmente estava ali saindo com um copo de coca de refrigerante e não era para ir embora, ele ia jogar Aí eu virei de costas e ele gritou, palhaço Mas eu continuei E saí, e logo em seguida ele saiu Falou com o Flanellini alguma coisa, que deveria ser meu respeito O Flanellini indicou a direção onde eu estava E ele falando no celular com alguém Pegou o carro dele e foi embora O caso foi registrado na seccional de São Braz E mesmo com as ameaças e agressões O jornalista afirma que não vai se intimidar E que não pretende deixar de escrever seus artigos Eu faço jornal pessoal há quase 25 anos Continuo, há 46 anos estou no jornalismo Nunca me intimidou Então eu vou continuar Porque só tem um jeito de me convencer que eu estou errado É dizer a verdade E eu sou uma pessoa que até por natureza da profissão Eu estou disposto a reconhecer meus erros Mas esses cidadãos nunca respondem Nunca exercem o direito de resposta Sempre usam algum mecanismo de intimidação Eu estou disposto a reconhecer meus erros